E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Aqui na Paz. Galera, vocês estavam com saudades aqui de mim? Quanto tempo sem fazer vídeo, hein Patrícia? Ó, vai ficar quase duas semanas sem fazer vídeo, caramba, não dá meu, vou deixar de seguir seu canal, hein? Tô avisando. Se continuar assim, vídeo a cada duas semanas, deixarei de seguir seu canal. Calma galera, não é assim. Aqui temos novidades. É, bem, como a correria tá muito, muito grande, já viu, né? Galera, é o seguinte, inauguração de canais, é. É, e quando se faz inauguração de canais, a gente fica só na coçando a barba, que eu não tenho mais. Não galera, a gente fica ralando, ralando, ralando e gravando vídeos. É, baby. Achando que a vida de YouTube é fácil? Não, 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 não. Ainda mais com a universidade. É, baby, cobrando, cobrando, cobrando. Aula e mais aula e trabalho e provas. Aula e mais aulas, trabalho e provas. Não é fácil não, galera. Tem que ir arrumar tempo de alguma forma. É, mas voltando então ao canal. Qual que é o canal, Patrick? Conta logo aí, caramba. Tô ficando já desesperado, eu quero saber que canal é esse, caramba. Galera, calma. Temos todo o tempo do mundo. Afinal, é um vídeo depois de quase duas semanas, ou mais de duas semanas, ou quinze dias, dá mais de duas semanas. Bom, passou de quatorze dias, eu acho que dá mais de duas semanas, né? Se a gente tá falando de números, tem a ver com outro canal, então, se liga. Se você gosta de descobrir charadinhas por aí, sabe fazer aquelas cruzadinhas que perguntam um monte de coisas, o que é palindro? O que é palavra com sete letras, com dois A's no meio, quatro B's no final, e por aí vai. Calma, galera. A charada é o seguinte, se tem a ver com números, será que tem a ver com exatas? Será? É isso mesmo, galera. Canal de Exatas, foi fundado esses dias recentemente. Tem algumas semanas aí, algo novo. Então, é claro que toma tempo, dá trabalho, passar conteúdo pra vocês. Então, é aquilo, né? Só espero que vocês estejam gostando. É, porque esse canal é pra quem? Pra aquelas pessoas que tem um filho e tá em quarentena e não tá tendo aula. E vai ensinar como... Ai, meu Deus, ai, o professor passa aula de um monte de conteúdo lá, mas eu sou péssimo de matemática, química e física. Ai, como eu vou ensinar isso, ai, não dá. Calma, galera. Agora tem um canal, sim. E qual que é o nome do canal, Patrick? Conta logo aí. Já tô perdendo os cabelos pra tentar ensinar meu filho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai. Projeto de exatas. Pô, Patrick, mas você duplicou o E no meio? Como assim, cara? Tá louco, hein? Poderia aproveitar o E ali? É duplicado mesmo, galera. Projeto de exatas. Então, tem dois desses. Não vai errar quando for digitar, hein? Então, é que o negócio... Você tá lá de Buenas, tem um filho. Quer ensinar? Passa o canal do Patrick lá, chamado Projeto de Exatas. Digita no YouTube lá, Projeto de Exatas. Vai direto no canal. E o que vai ter nesse canal? Vai ter conteúdo de matemática, química e física. Então, se prepare, galera. Se seu filho já é meio autodidata, ele vai conseguir acompanhar aquilo lá. Se ele acompanha, às vezes, as aulas de uns professores ruins pra caramba, quem estuda na pública, como eu estudei. Ai, meu Deus, cara, professor ruim que tem. Agora, quem tá na particular, já é meio autodidata, até que vai acompanhar fácil de boa. Pode ter certeza. Mas é claro que pra quem é na pública, vai ter uma versão especial pra vocês, galera. Em breve vai ter. Em breve. Mas esse vídeo é só pra anunciar, então. Novos canais, novidades e por aí vai. Tem o nome. Vou tentar deixar aqui no comentário o link pra vocês, mas é bem simples. É só digitar no YouTube Projeto de Exatas. Vocês vão conferir lá. Curtiu esse vídeo? Não esqueça, então. Deixa seu gostei. Importante. E não é assinante no canal ainda. Está na hora, né, galera? Dá uma forcinha aí. É só assinar. Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. É só assinar aqui em cima. Assinar. E o que mais? Me siga nas redes sociais, galera. Tem Instagram, Twitter, Facebook. Está no seu canal, todos os links. Está na hora, galera. Dá uma forcinha aí. Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais. Tchau, tchau. E aí